O blog Espaço Militar, que é parceiro aqui do Balanço Geral Sergipe, denunciou ontem que o roubo de armas da 3ª Companhia do 4º Batalhão em Nossa Senhora da Glória. A repórter Sara Medeiros conversou com o representante da Polícia Militar e vai trazer aí os detalhes dessa historinha, porque veja, um batalhão ser assaltado, rapaz, é fim de mundo. Põe na tela. Olá, isso mesmo, a Polícia Militar de Sergipe confirma que houve sim esse furto de uma espingarda calibre 12 na 3ª Companhia do 4º Batalhão do Município de Nossa Senhora da Glória. Quem está aqui conosco é o Relações Públicas da PM, o Major Marco Cavalho. Major, foi na madrugada da última terça-feira e quais circunstâncias aconteceu esse furto? Havia policiais na companhia no momento em que essa pessoa invadiu o prédio? É, é uma situação bastante diferente, bastante inusitada para a gente. Por volta de 2h30 da manhã, um indivíduo entrou por uma das janelas da companhia lá de Glória, teria ido até a reserva de armamento, estourou a porta da reserva de armamento e levou uma espingarda calibre 12. Tentou levar uma outra arma, mas não conseguiu levar essa outra arma, conseguiu sim levar essa riot gun, essa espingarda de grosso calibre. Havia policiais dentro da companhia que ainda tentaram buscas para ver se localizava esse indivíduo, mas não localizaram. Até o momento, qual a informação que a polícia tem em relação à identificação dessa pessoa que teria, que cometeu essa invasão e levou essa arma? A polícia tem pistas, a polícia conseguiu recuperar esse armamento? Não conseguimos recuperar ainda, esperamos nas próximas horas recuperar, porque temos aí uma ideia bem clara de quem possa ter sido e me permita não declinar isso para que não atrapalhe as investigações que estão ocorrendo. Mas há sim essa possibilidade, nós temos aí, vamos dizer assim, um alvo em vista e esperamos que nas próximas horas recuperemos esse armamento e levemos esse indivíduo à justiça. Major, o prédio, ele é um prédio antigo e inclusive vulnerável a esse tipo de ação? Nós temos alguns problemas na polícia militar com relação a prédios que têm rachaduras, que têm algumas necessidades de salubridade. O prédio de glória é um desses prédios, há necessidade de se fazer uma reforma grande ou se trocar de prédio. Tudo isso já foi colocado para os órgãos competentes, estamos aí buscando recursos para poder fazer isso. No momento dessa invasão, quantos policiais estavam no prédio de plantão? A informação é que nós tínhamos de três a seis policiais presentes na companhia naquele momento. E eles não perceberam de imediato? Um deles percebeu, inclusive foi ele que acionou os outros para partir em busca desse indivíduo, foi quem localizou, aliás, foi quem percebeu que havia sido estourada essa porta. Então eles perceberam sim que alguém teria entrado ainda com essa pessoa lá dentro, mas não conseguiram capturá-la. Quais são os passos da polícia nessa questão de, foi instaurado algum procedimento administrativo para apurar as circunstâncias que se deu? O que a polícia militar vai fazer daqui para frente? O próprio comandante do batalhão, o coronel Fábio Hollenberg, o tenente coronel Fábio Hollenberg, pediu ao comandante-geral que instaurasse um inquérito policial militar no que foi atendido. Esses procedimentos estão todos aí em andamento para que nós possamos levar essa sociedade o mais breve possível. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Segue no estúdio. Olha, a falta de infraestrutura nesse prédio aí já foi denunciada há bem pouco tempo atrás pela própria Amese. Aqui comigo, Márlio Damasceno, meu querido amigo Márlio, parceiro do Balanço Geral. Sabe aquela história de que quando o cachorro morde alguém isso não é pauta? É normal o cachorro morder, né? Agora, alguém, o homem morder o cachorro... Minha gente, nós estamos falando de um assalto, de uma invasão de um prédio da polícia militar. Pelo amor de Deus, se a polícia militar não está garantindo a própria segurança, quiçá, da população. Eu estou, sinceramente, sinceramente, Márlio, como é que essa informação chegou a você? Me diga aí. Olha, Tiago, essa informação nos chegou ontem, próximo, logo depois do meio-dia do seu programa, inclusive. Logo após, nós procuramos nos certificar dessa informação e a informação era extremamente verdadeira. Tanto é que foi denunciada no blog e depois teve a repercussão na imprensa, de que realmente um elemento tinha invadido a companhia, levado uma escopeta e quase que também leva um fuzil. Mas que durante o momento que ele saía da companhia, ele acabou derrubando esse fuzil. O fato até é confirmado pelo A8, essa informação. Você se surpreende com esse tipo de informação? Olha, nessa companhia, não. Por quê? Porque nós já estamos denunciando, várias vezes isso já foi vinculado na imprensa, já fizemos duas visitas com fotos, vídeos, e nós colocamos isso. E providência nenhuma foi tomada. São paredes de compensado com papelão, prédio é todo de madeira, Muro só existe na frente, nas laterais e no fundo é uma cerca de arame farpado com postos de concreto. Então, locais, o alojamento feminino, já mostramos fotos, que tem depositadas fezes de mocego. As policiais femininas no alojamento têm que botar, cortar uma garrafa pet no meio de dois litros para calçar o pé da cama, porque os ratos vivem circulando. Fiação exposta num prédio de madeira com divisórios de compensado. Para pegar fogo é rapidinho. Desde setembro do ano passado, nós provocamos o judiciário, estamos esperando, a questão da interdição da companhia. E isso aí já é do conhecimento do comando da SSP, porque foi amplamente divulgado na imprensa. Nessa situação aí, o melhor que faz aí é derrubar e construir uma nova. Pelo amor de Deus, tem tanta paciência. E depois, meu amigo Marco, da Polícia Militar, é querer justificar o injustificado. Olha, sinceramente, eu acho que chegamos no fundo do poço. Não sei não. Márcio, estamos sempre aqui, sempre que precisar, você sabe disso. Muito obrigado. Obrigado. Esperamos, Tiago, que providências mais uma vez sejam tomadas, porque nós denunciamos o fato por duas vezes. Não tomaram nenhuma providência, ocorreu isso. Então, esperamos que tomem efetivamente uma providência para que outros fatos não venham a ocorrer. Espero que a culpa não caia em cima do pequeno. Sem dúvida. Porque não está sendo dada a estrutura ao policial militar. Sem dúvida. Porque a cobrança chega, né? Com certeza. A cobrança chega. Obrigado, amigo. Mário, mais uma vez, obrigado.